A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Matumam liglão, matumam liglão, Mãe o trangmóng liem. Matumam liglão, matumam liglão, Mãe o trangmóng liem. Me đếnhã mais dimensão. 我不客 COVID, mãe o trangmóng. kinds他们 Vão daqui a uma escada, hein, daqui a direita Vão daqui a mão, é bom, é bom, é bom Vão daqui a mão, vão daqui a mão Vão daqui a mão, vai bom, vai bom Vão daqui a mão, vai bom, vai bom, vai bom Vão daqui a mão, vai bom Mãe e amanhã, que é a ponta bom O que é a trânsa, o que é isso O que é a namãe, o que é isso O que é a manhã, que é que é Matumam, litlão, matumam, litlão Mãe e o trânsa, o que é isso Matumam, litlão, matumam, litlão Mãe e o trânsa, o que é isso Mãe e o trânsa, o que é isso